Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado a experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Positivamente, não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem, quase sempre, através de impulsos automáticos, nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhe são afins no tempo. Quando um médium, analfabeto, se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Tchau! Tchau!